O professor é do Senai, José Gentil, explica como fazer a inscrição de forma grátis. Nós estamos aqui para divulgarmos as 170 vagas oferecidas pelo Senai de forma gratuita para diversos cursos que aqui ministramos. Nós administramos cursos na área da construção civil, na área da administração, gestão e operador de computador. Veja só, nós temos os cursos de técnico de isolamento térmico, um curso que tem uma parceria com o Senai, uma empresa de Minas Gerais, a 3TC, parceira nossa, que está oferecendo esse curso aqui para a informação de isolamento térmico na nossa região. Esses isolamentos podem ser tanto voltados para áreas de calor como áreas de frio, então não perca esta oportunidade. Nós temos também cursos como operador de computador, que aqui estamos, numa sala, num laboratório, onde o curso já está em andamento, outro curso já está em andamento, mas nós temos novas turmas que estão sendo formadas. Então, essas 170 vagas, as vagas também estão sendo direcionadas para este curso. Então, não deixe de participar, que é uma oportunidade que você tem para se desenvolver no mercado e estar totalmente capacitado. Nós temos outras áreas também, como pedreiro, pintor, instalador hidráulico, assentador cerâmico. Todos esses cursos aqui relatados, eles são presenciais, o que varia de 40 a 160 horas. Então, alguns deles têm pré-requisitos, como é o caso do instalador de isolamento cerâmico, que você precisa ter curso anteriores, como pedreiro, carpinteiro, instalador de drywall e gesseiro. Os demais, não. Os demais, todos eles, você, a partir de 16 anos, cursando o quinto ano, você já pode participar dos outros cursos. Só esse instalador que precisa desses pré-requisitos. Temos também cursos que são apresentados na modalidade semipresencial. O que é isso? Parte é AD e parte acontece na nossa instituição. E esses cursos são os cursos de assistente administrativo ao Moxarife e assistente de recursos humanos. Portanto, não perca essa oportunidade. São 170 vagas dispostas em diversos cursos que você terá a oportunidade de se capacitar e buscar aí, no mercado de trabalho, uma melhor colocação. Então, seja proativo, procure-nos. A nossa central de atendimento, ela está aqui aberta a partir das 8 horas até as 17 horas. E você necessita estar munido de RG, CPF, comprovante de residência e os comprovantes daquelas requisitos que são distintos, que são solicitados. A inscrição é gratuita. Aqui na rua, senador Humberto Lucena, 133, em Bahia. São 7h48 agora, hoje é o aniversário de...